Para movimentar hoje a sua tarde, ah pra trás, para movimentar hoje o nosso é babado, nós convidamos o influencer Suami Marques. Coloca lá ele, que é o comentarista oficial de reality. Fala Botafoguice, boa tarde. E aí, beleza, beleza, Fernandes, beleza, vai lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Suami, como a gente é muito assim, né, justa, a gente quer logo dizer, ó, vai lá no arroba Suami Marques, comentários exclusivos, ninguém sabia, não era o Suami. Nessa quarentena eu fiz um curso de BBB, tinha lá pra fazer em casa, aí eu fiz um curso intensivo de comentarista de BBB, sem de tudo. Suami, eu vi no seu Instagram que você mandou um áudio para o perfil do Rodolfo. Lhe bloquearam ou não? Até agora eu tô esperando ele sair da capa da repórtula, mas acho que você bloquearam pra que ele escutasse, porque ele disse que não gostaria de ser chamado de peruca, né? Eita. Aí eu mando ele, e aí peruca, beleza? Ô Suami, tu acha que ele sai hoje, Suami? Que eu tô achando que tá difícil pra saber quem vai sair certinho, se vai ser Caio, se vai ser Rodolfo. Você, como mestre no assunto, o que você acha? Eu acho que a situação ontem do jogo da discórdia foi que lascou tudo pra ele, viu? Foi? Eu acho que deu meio ruim pra ele, mas eu não... Inclusive apostei que Caio vai sair, apostei assim, né? Vai que sai, aí eu ganhei 18 reais, botei 2 reais e ganhei 18. Ei, Nanda, Suami e Maguinha, tá rolando até uma hashtag, fica Rodolfo. Então pode ser que o jogo vire até de noite. Vai ser, é porque tá entre ele e Caio, né? Inclusive lá no Instagram dele, a equipe botou fora Gil, mas o povo, os fãs tão fora Caio. Aí os fãs... Vai ser complicado, vixi. Aconteceu com Juliette, que Juliette colocou os administradores fora Rodolfo e os fãs vão na página de Juliette dizer fora Caio, porque os... Já era esse tempo, né, do povo, dos administradores falarem... Ter poder, né, sobre... O povo vai por si só, é. O povo, é porque o povo faz leituras diversas, né? O que ontem deu ruim pro Rodolfo, deu. Bastava um me desculpe, já era um bom começo, né, Suami? Era só pedir desculpa, assim, eu achei que João deveria ter chegado antes, né? Como ele até falou com o Projota, ele falou com o Projota, pô, vem falar comigo, no tempo que ele tava de tumulto com o Projota, eles falem comigo antes, o Projota não falou, vacilou. Aí do mesmo jeito ele vacilou. Aí Rodolfo, na oportunidade de se dar bem, de pedir desculpa, aí ele deu uma desentendida. Aí eu acho que foi meio ruim, porque é a dor do outro, né? Então, cada um sabe onde dói. Não é? É. Ô, Nanda, Maguinha, Maguinha, fala aí um pouquinho sobre o jogo da Discord de ontem, né? Amor, eu vou falar, realmente, é como se tá se falando aí no Brasil todo, né? No Twitter, ficou em primeiro lugar a história do preconceito, que, enfim, a gente não vai... Fica a interrogação se é preconceito ou se não foi. Eu acho que hoje esse com você tá muito especial, fiquei muito feliz em ter visto o pensamento da Fernanda, o diálogo ali com a psicóloga, foi feio. A gente escreveu uma advogada e uma... A gente pode colocar como uma militante, né? Porque ela faz parte de um grupo. É super importante, né? Esse jogo da Discord foi super importante pra um movimento até da conscientização no Brasil, porque a gente não sabe a dor do outro, né? Quando a gente diz, realmente, o João errou em não ter falado na hora. Mas na hora foi uma dor que ele não conseguiu revidar, entendeu? E eu deixo aqui o meu abraço pra todos que se sentiram doídos ontem à noite, né? Eu não sinto a dor, porque eu não tenho o meu cabelo crespo, mas eu imagino o quanto foi doído, sabe, Fernanda? Será que teve uma pitada de jogo? Ele aproveitou ali o ao vivo pra dar aquela alfinetada? Você acha? Você acha, sua amiga? Eu acho que ele jogou também. Ele jogou. Porque ali é um jogo, você tem que entender que ali é um jogo. Ali eu vou ficar... Ah, os coitados, eles estão presos ali, não sei o quê. Beleza. As questões raciais vão continuar sendo fora ou dentro. Mas muita coisa é jogo e eles estão ali dispostos a isso. Isso é um ano de peneira que eles passam lá. Então, tem muita coisa já avisada que vai acontecer, pressão psicológica e tal. Eles já assistem o jogo. Então, teve uma galera que falou quando o Sara saiu, bichinho de Gil, ele se transtornou e ficou sozinho. Bichinho de mim, eu que tô aqui sem poder ir pros cantos, de máscara, não posso ir pra uma festa, com nada, não posso curtir nada. Ele tá lá trancado, mas tá comendo de graça. Faz três meses que ele paga nem conta. E a gente aqui paga nem conta. É um sonho, meu amigo, é um sonho. Não é não? É, agora sim, vamos mudar a pauta, né? A gente já abordou bastante aí o tema hoje, sobre preconceito, sobre racismo, sobre a questão das dores que cada um sente individualmente. Só que a protagonista da edição tem nome, sobrenome. E é paraibana. E é paraibana. Que eu soube, inclusive, Inanda, que sua missa começou a assistir o Big Brother por causa da Juliette. E ontem ela... Ela me segue, ela me segue. O quê? Eu não tô... Eu vi que você até entrou na campanha pra ela ficar na casa, tá podendo, viu, Marinha? Arrasou. Foi reduitado lá, né? Foi repostado no perfil oficial, que legal. Arrasou. Nanda, e ontem o programa foi tarde, mas ela fez questão de jantar o Arthur, não foi não? Jantou duas vezes, não foi. Jantou, detonou o Arthur. Olha, ontem ela, no jogo da Discord, ela foi a última a falar. E aí, na hora que Tiago chamou o Juliette, já tinha acontecido aquele impulso do Arthur de agressividade pra cima do Fiuk, já tinha rolado a treta do cabelo do João, o clima já tava super tenso. E aí, Juliette chegou por último e disse assim, olha, Tiago, hoje tá até... Eu que falo tanto, hoje tô até sem palavras. Aí o Tiago diz, ah, não, Juliette, você sem palavras, não. E aí, aquela Juliette que disse que não tinha palavras, falou por quase 10 minutos. Mas ela falou, ela falou muita coisa que todo mundo gostaria de falar para o Arthur, falou inclusive que ele não sabe jogar, que ele joga sujo e que não segura o B.O. Vamos ver esse vídeo, esse trechinho do que ela falou do Arthur, solta aí. Ele me gritou e eu perguntei por quê e ele virou e disse, chata do palavrão de novo. Então, tipo, essa linguagem eu sei fazer. Eu não faço porque eu respeito as pessoas, mas você não merece o meu respeito, assim como você não respeitou ele agora. Beleza. Ele não costuma falar, mas eu sei falar. Se quiser ouvir, eu tô aqui, viu, bebê? Tranquilo. Não sabe jogar, joga sujo e não segura B.O. Tem mais essa. Tranquilo. É. Eu não faço o que. A cena dele não é essa. Agora sim, gente, a minha dúvida é de onde moleste ele tirou esse óculos. Porque faz 80 anos que ele tá dentro da casa. Nunca apareceu uma miopia, nunca apareceu um astigmatismo, nunca foi zaroio. Aí, de repente, apareceu com esse óculos. Mas como é que foi? Pra você ver como eu sou segura no BBB. Eu vi uma conversa dele no PPB. Eu não sei com quem foi, mas ele tava falando que tava sem usar o óculos, tinha que voltar a usar o óculos. Aí eu acho que ele, dessa vez... Deu sorte, não. O óculos quis ficar mais intelectual, Amanda, será? Ah, tu tá demorando, rapaz. Não, tá demorando. Hora extra, tá bom. Tá fazendo hora extra. E a Juliette... Ele tá aí, como fala aqui na Paraíba, ele tá aí já na cagada já. E Juliette foi tão interessante que ela, assim, ela viu que já tinha dado o assunto do João com o Rodolfo, né? Já tinham aí jantado e tal. Então ela fez, eu vou por outro lado. O Arthur merece também ouvir nessa noite de hoje, né? Foi bem interessante. Ô, ô, Suami, você botou, acredita no Foracai. Então vamos esquecer o paredão de hoje. Quem vai, pensando em jogo, você acompanha muito e tal. Quem você acha que próxima semana pode sair do BBB? Eu acho que... Eu acho que Rodolfo. Se Rodolfo não sair hoje, ele sai semana que vem. E Arthur? Mas eu torço mesmo pra Fiuk sair primeiro. Porque Fiuk é um joguinho sujo da luta. Isso Rodolfo, beleza. Mas ele... O povo tá vendo já quem é ele, o que ele faz, o que ele pensa. Mas Fiuk não, ele fala que o trai todo mundo. Mas eu acho que o povo... Ele é uma Vitube piorada. Porque ele é o azar do jogo. Presta atenção. A minha teoria, ele foi... No começo ele era perto de Lumena, Carol, aquele povo ali. Saiu todo mundo. Aí ele puxou pro outro lado, que foi Sarah e Gil. Saiu. Aí Sarah saiu e Gil quase sai, que só não saiu porque se ligou, né? Aí agora ele foi pro lado do Mastião, os dois vão sair. Pra onde ele vai, não dá errado. É, e a gente até tinha dito aqui, né? Mas eu acho que Arthur tem que sair antes. Porque o povo tá esquecendo de Arthur lá dentro. Essa prova, né? Se for de resistência, Arthur vai ficar lá sem perna, sem braço. Não, gente, eu não quero. Ele não pode mais ter prova de resistência, não. Porque o Miserável vai ganhar tudo. Porque o rapaz é crossfiteiro. Ah, mulher, mas o homem malboro, homem derby, ganha muito mais do que ele. Na resistência, não, minha filha. O quê? Na resistência, ele só ganhou aquela com o Lordofo. Meu filho, é porque Fiuk também já tá morto, entendeu? Isso aí não cansa não, fica em pé. Ele tem raiva. Até Cleopires fez um vídeo dizendo, vocês sabem, né, minha gente, que o Arthur tem recalque com o meu irmão. E tem mesmo, porque eu acho que ele pensa, eu, gostoso, musculoso, que ele beija o braço, né, Suami? Aí pensa, meu amigo, eu tô perdendo pra Fiuk uma largatixa dessa. E ele meio que queria ser o prior dessa edição. Rolou, não, deu certo, não. Queria ser o prior, foi? Apesar de ter Arthur, né? Sim. Ele até falou, eu sou Arthur prior. Coitado, meu Deus, tá terrível. Mas o prior realmente jogou, na passada ele jogou mesmo assim. Sim. O povo gostava do entretenimento dele, do jeito que ele fazia o negócio. Não, depois que ele se separou lá do começo, ele não soou maldoso, né? Ele soou o vilão mesmo, enfrentava e tal, tirou o Pyong Lee e tal, não sei o quê. Tudo no jogo. Pyong Lee foi só... Ele, eu não vou nem falar o que ele faz com a boca, não, Arthur, pelo amor de Deus. Ô, Suami, Maguinha e Nanda, outro momento lá que foi bem tenso foi exatamente da troca de farpas entre Arthur e também o Fiuk, né? Foi. E aí, quando o Fiuk falou lá o que ele bem entendia, aí o Fiuk quis dar uma de machão pelo que eu vi, que foi tipo assim, tudo que eu falei aqui eu já tinha falado pra você. Aí ele soltou uma palavrinha ali indiscreta e, ô gente, que cena foi essa? Desses dois em pé, eles iam se bater, Maguinha? Ah, ia bater o quê, amiga? Quase. Quase. Se você fosse mangabeira... Dava o que você... Dava o que você... Dava o que você... Chega num e outro, vai queixinho de um, queixinho de outro, quem não tirar é gafanhoto. Aí é o cacete, come e a gente vê quem tá... Tem história de mãe de um, mãe de outro, né? Que cuspou... É, cuspiu na mãe, cuspiu no pai e tal. Fiuk foi vestido de restarte, né? Fiuk foi vestido de restarte. Mas olha, muita gente... Sabe nem brigar esse povo. Ô, Suami, muita gente disse que quem incentivou o negócio foi Fiuk, porque ele se levantou primeiro. Arthur tava lá... Qual foi o livro, nada, que ele não leu? Comunicação Não Violenta, o Arthur tem que ler esse livro. Mas aí Fiuk... Aí o ideal, o ideal era acontecer mesmo, pelo menos empurrando um de um com o outro. Aí saiu o do de uma vez só, entendeu? Aí ele resolviu os problemas da gente. A gente não tinha tanto estresse com esses dois, né? O que você acha do jogo da Viih Tube? Ela é amiga de todo mundo, né? Coisa boa, né? Barba todo mundo. Eu já me liguei dela desde o começo. Assim, o pontozinho é que ela é uma ótima jogadora. Pra mim, ela não é uma ótima jogadora porque ela tá jogando pra dentro. Pra fora, o povo tá só esperando ela aparecer pra ir embora, né? É. Um jogador bom é o que consegue contornar a escurra lá dentro e aqui fora ainda parecer bom. É excelente análise. É porque assim, eles tão dizendo, né, sua amiga, que Viih Tube é uma ótima jogadora porque, tipo, até agora ela conseguiu ir em um... Só teve um voto, que foi o Arthur. Sim. E nesse período todo, né, Maguinha? Ela conseguia ali, ó, meio que dizer tudo o que ela queria às pessoas nos Jogos de Escória, mas sem criar, tipo assim, sem criar inimizado, digamos assim. As pessoas dizem nesse sentido, né? Não, eu sei. Mas é o que eu disse. Ela é jogadora lá pra dentro. Isso. Aqui fora tá queimadíssima. Mas pra você ganhar, você tem que passar a impressão boa aqui fora. Lá dentro ela tá sendo top. Exato. Tá se livrando de tudo. Amiga de todo mundo. Não, mas assim, o que foi pior... Todo mundo conhece alguém assim aqui fora, né? Com certeza. Todo mundo, não quer estar ruim com ninguém. Ao mesmo tempo fala de todo mundo. Exato. Não tem alguém assim no ciclo de amizade. E ontem, né, ela disse, deixou bem claro que na amizade entre ela, Viih Tube e Thaís, quer dizer, Viih Tube, Juliette e Thaís, Juliette é a famosa amiga que ela bloquearia no WhatsApp. Vamos ver o que ela disse? Sai infeliz. Cadê, menino? O vídeo? Solta o vídeo da Viih Tube debochando aí. E Thaís também começou a mostrar, viu? E até Tiago Leifert soltou um indiretinho pra ela ontem, não foi? Falando de quem escuta as coisas que o povo fala por trás e não toma ação. Foi a mesma coisa que tá falando também. Raquel do céu, tem um vídeo aí. Vecinho, cadê os vídeos? Deboche Viih Tube. Foi. É porque... Cadê a Viih Tube? Thaís tem muita dificuldade de comentar. Agora, vai. Loft. Eu não vou falar isso. Desde lá do Loft. Desde o Loft, eu sou amiga da Vitória. Ai, meu Deus. E é tão diferente no meu coração a minha amizade com você e com ela. Não tem nada a ver. A Juliette pra mim é aquela amiga, sabe aquela amiga que você tem? E que às vezes você, tipo, bloqueia no WhatsApp, não aguenta mais falar com ela. Daqui a pouco você volta e você é amiga de novo, aí você fica, tipo... Pesado, viu? Eu acho a Viih Tube uma grande jogadora, sabe? Ela é uma grande jogadora, é impressionante como ela... Pronto, hoje, quando o Gil voltar, se prepare. Vai ser. Eu tô tendo uma luz boa em você, Gil. Vem uma luz, não sei de onde você... Olha, eu sonhei com você, Gil. Não, ela vai dizer, sabe o quê? Que no texto dela, ela não disse assim, na indicação. Eu gosto da sua cachorrada. É, e não vê, existe. Eu odiava a cachorrada. O Brasil também gosta da sua cachorrada. Eu estava certa. Pelo amor de Deus, Viih Tube. Ela vai vir com um discurcinho, viu? Vai lavar essa freteca que tá toda. Vai dar uma lajadinha no bacalhau que a Páscoa já passou. Mulher! Desculpa, gente. Pague, né? Não me derruba. Ô, 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 Suami... Ela é a famosa babona essa aí. É. Ela é a babona, Viih Tube. Ô, Suami, agora, Inanda e Magalhães, a conversa hoje tá... O negócio... Vamos parar. Ó, o babado é que o seguinte... Só presta assim. Caio tá, assim, já tá confabulando os próximos paredões. Que, no caso, ele vai estar, Rodolfo vai estar e aí os dois vão tirar todos. A força do bastião, né? Ó só o que ele disse. Audiência aí. Audiência não. Autoestima é isso, gente. Vê. E aí o Rodolfo amanhã, pinga, tira mais um. Semana que vem, põe dois de nós de novo, pinga, tira outro. Na outra, põe mais de nós de novo, pinga, tira outro. E aí? Eles vão ter que escolher entre eles. Falar assim, ó, quem vai sair dessa semana pra ir com eles? Porque todo mundo tá indo com eles, tá saindo? Tipo assim, teoricamente. Tem jeito, velho. Se o povo tiver gostando de nós, dessa covardia que tá acontecendo aí, vai ter que, alguma coisa vai acontecer, vai ter que mudar. Ah, eu não tá gostando de você. E o bom que já colocaram o meme de Julieta em cima. Eu vou rir, João. Eu vou rir. João, eu vou rir. Porque, pelo amor de Deus, eu soube. O problema é que eles acham que tá forte, porque Rodolfo votou de três, parede não. Mas, mal sabe, ele só votou, porque ele não era a opção do povo. Exato. No momento, não era ele. Era a segunda opção, mas era uma das opções. Aí eles estão se achando. É porque lá, o Cabo Carfica segue demais. O Cabo não tem nenhuma intervenção, não tem o WhatsApp, não tem nada. É loucura. É mesmo. Agora, olha, tem gente que tá escapando, que tá escapando. É o caso da Thaís. O povo tá esquecendo da Thaís, tá deixando ela ali. E já tá no top 10. Daqui a pouquinho, ela tá bem pertinho da final, gente. O que você acha do jogo da Thaís? Não fala agora, Suami. Vamos chamar o padre... Não, para, 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 para. É na volta, é na volta. Apaga a luz. Vamos chamar o padre Sandro dos Santos com a pausa abençoada. Cinco minutos na volta. A gente vai repercutir mais BBB e Suami vai ficar pro papo de Jojó todinho. Jojó todinho. O relacionamento mais rápido, viu? E aí, meu amor, esse boy tinha outro amor. Olha, ele foi um escassel. Um cabaré, um cabaré. Fernanda queria dizer, maldigo. Bora pro intervalo. Vai, 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 vai.